Se esconde, se esconde. Relaxa, se esconde. Vem pra cá, Alex. Vem pra cá. São dois comigo. Aí que eu tô me recarregando, véi. Peguei shield. Ah, droga. Nossa, pegou na... Perto. Posso PK. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui quem fala é o CK. E hoje eu tô de volta. Estamos de volta. E ele também está de volta. Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo sobre Bloodhunt. Ele que voltou agora com cross-plataforma pro PS5 e a Steam. Então quem tiver PS5 aí agora pode jogar de boas. O jogo tá incrível. Muito otimizado. Tem passe de batalha. Tem história nova. Tem arma nova. Tem classe nova. E a gente vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Então sem mais delongas, bora. Estamos aqui no lobby, tá? Esse lobby bacanudo aqui que ele sempre tem. Você pode ficar dançando com a galera. Ficar zoando. Mudar o nome. Configurar seu personagem. Aqui é o passe de batalha. Mexer seu personagem. Escolher se ele é o meu mulher. Você pode mudar a classe. Ah, lembrando que pra você personalizar, você pode personalizar cada personagem de um jeito. Cada classe de um jeito. E tals. Agora, novidades. Você tem níveis de classes e isso libera pra vocês melhorias, tá ligado? Por exemplo, no nível 1 você começa com mais munição do que o normal. Então já equipa isso daqui em todas as suas classes porque isso daqui é meio que padrão. Depois, conforme você vai upando a sua classe preferida, você vai melhorando suas vantagens ali, né? Por exemplo, comece com duas secionâncias liberando conforme você vai jogando com a sua classe principal, tá ligado? Por exemplo, a minha classe é a sereia. Tô nível 3 com ela. E a gente vai liberando isso aqui com o tempo. Beleza? A gente tem desafios agora pra você evoluir no passe. Antes já tinha, mas não era tão bem explicado e tal. Era um negocinho que ficava no canto da tela. Agora você tem aqui missões que você pode colocar aqui diárias e você tem da temporada, que são do passe, né? A gente também tem, além das missões, a gente tem as missões da season, vamos dizer assim, que conta a parte da história e aí que entra a parada legal. A gente tem maestrias pra gente ir liberando, né? Que a gente vai ganhando coisas também pra enfrentar nosso lobby, nosso clã e por aí vai, certo? A gente tem a parte de batalha. A parte de batalha tá muito bom, tá muito bonito. Não sei se vocês receberam, se vocês já jogavam o jogo. Eu recebi 6.250 moedas de uma temporada pra outra, nesse tempo que esse jogo ficou um pouco off. Acho que por eu ter comprado o passe, eles não terem dado tempo suficiente pra terminar, eles me reembolsaram uma grana e eu ganhei. Isso daqui querendo ou não valia uma boa grana, eu tava vendo lá, valia uns 150 conto. Bacana. Fico feliz, obrigado, boa noite. A loja também tá aqui, agora com um pouco mais de itens do que o normal. Você pode vir aqui comprar. Passe de batalha, bacaninha. Máscara de ferro. Várias coisas você ganha, desde cor dos olhos, pra roupa, vários tipos de roupa no caso. Essa temporada meio que tem coisas com terno, uma pegada meio blade, meio matrix, assim, bem daorinha. A outra pegada já tinha um pouco de blade, né? Agora tá um pouco mais matrix aqui, ó. Lembra bastante, né? A pegada que é tatuagem no rosto. Agora tem máscara que antes não tinha. Agora você pode colocar máscara no rosto dos seus personagens. Vou aproveitar aqui e vou comprar a parte de batalha. Por quê? Porque sim. Porque a gente ganha dinheiros e quando você ganha dinheiros, é isso que você faz, você gasta o dinheiro. E beleza. Já eu pei pro nível 21. Vamos com a partida aqui. Tem mudança de mapa, tem arma nova, tem muita coisa pra apresentar pra vocês e eu vou fazer a primeira missão aqui já com vocês. Rapidão. Ó, você vai falar com o cara aqui, ele vai te passar a primeira missão, eu já peguei, né? Já falei com ele. Depois você vem aqui, a missão da primeira semana, sobe, vai até o final do corredor e busca o livro na prateleira. E aí você já consegue a primeira missão e conclui ela tranquilamente. O cara novo, a primeira skill dele é a pele de pedra, ele fica vulnerável a tiro, certo? Depois de um tempo, isso é bem forte, dá pra você recarregar sem tomar bala. O segundo é presença dominante, quando você se aproxima dos inimigos, eles ficam com um movimento limitado. E o último, você dá um encontrão, que é um dash que empurra o cara, é bom pra movimentação, pra dar um key up no cara, caso ele esteja com mais bala que você, ou muito próximo, tentando te bater de espada, vale a pena. Ainda mais se eu jogar de 12. Inclusive, a 12 ainda é uma das armas mais fortes do jogo, dois tiros é chão. Legal. Ela parece que... Ela parece que ela tira umas estacas. Vamos lá na estação, chega aqui na estação. Aqui, ó. Bora pra render, né? Aham. Estação da Luz, Ferroviária. Porque duas, é a área nova, já aproveito e mostro no vídeo, e... É isso. E é ponta. Ó. Nossa, não caiu ninguém pra cá. Show de bola. Todo mundo na treta ali. Nossa, a parte da igreja ali é cruel, né? Nossa, o carinha tá aparecendo o carinha do... Senhor dos Anéis, tá ligado? Os orcs. Os orcs, né? É. Isso aí é louco. E aí o Blood já tá aparecendo o Will Smith. Vai dar um taco na cara do jogo. O Will Smith. É isso. Beleza. Ah, não. Ele trocou pro Kingsman ali. Agora ele vai de Kingsman. É isso. Beleza. Já tocaram o alarme da loja aí, né? Quem é o Rosinha? É o Alex, né? Claro. Bola. Claro. Ó, tem uma katana. Uma boa. Essa tá uma bacana. Vai lembrar que todo lugar que tem nome, tem um baú dourado. Por exemplo, aqui, por mais que seja de alto nível, tem baú dourado. Peguei um 3 oitão. Aqui, ó. Essa área é interessante. Dá hora pra tretar aqui. Se a safe fechar pra cá em algum momento da vida. Tem bastante lugar, tanto dentro dos trens, como embaixo. Que da hora. E a mulherzinha fica falando ainda. Não deixe suas bagagens. Tá em português isso aqui, né? Aham. Tá em português. Dublado? Dublado. Eu não lembrava desse detalhe. Pra mim, acho que sempre tinha sido dublado. Nossa, já precisou tomar de um tiro. Mas tá bem longe. Matei. Boa. Tenta correr, tenta correr. Tô tentando. Ele vai salvar o amigo dele, tá? Vai salvar. Ah, se você me impedir, a gente tá chegando. Vou tentar. Ó, tem um cara correndo aqui do nosso lado. Cuidado, esse cara tá aí. É. Chegando. Tô aqui, tô contigo. Ó, o cara foi marcado. O cara foi explotado ali. Você viu? Aham. Você explotou ele, na verdade. Claro que você viu. Eu vou pra mim. Ó, tem três ali, hein, galera. Três? Três. Ah, mano. Você foi, você foi. Você foi. Bora. Esquerda sua, Kai. Derrubei um. Derrubei dois. Boa. Derrubei um. Executei um. Tô voltando pra executar o outro. Ah, tá bom, 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 bom. Falta os palmos, então. Vamos, vamos, então? Acho que o último correu. Pra salvar os amigos. Vamos lá, tem um babelinho demais aqui perto. Opa, agora esse aqui tá aqui dentro. Eu vi o que passa aqui perto. Achei. Falou. Rodou. É isso. Vou rodar aqui, ó. Do pick blinders, ó. Tomou a assurada. Bora. Boa. É. Mano, tamo muito, mano. Pick blinders do vampiro, é isso. Vai aqui, ó. Na minha frente. Embaixo aqui. Opa, achei um cara aqui. Dois, três. Tem um aqui também. Marquei. Descontido. Tá tentando chegar aí. Ó, os caras tá ali em cima, ele tá tudo apertando ali, tá vendo? Eu tô sem arma pra muito longe, mano. Tenta pegar retardatários aí. É minha esquerda, cara. Cadê? Eu tô com o Japa, peraí, cuidado com você. Ele tava voçando aqui, cara. Tenta entrar com a gente, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui na nossa frente, tá vendo? Tá bom. Um correu escondido, um correu invisível. Tô com você. Corre. Atrás, cara. Atrás, tô vendo? Tem mais um time aí, cuidado. Cadê? Achei. Tomou um. Tomou? Tô vendo? Ah, eu caio aqui, viu? Tô vendo, se esconde, se esconde. Relaxa, se esconde. Vem pra cá, Alex. Vem pra cá. São dois comigo. Aí que eu tô me carregando, velho. Vem shield. Ah, droga. Ah, droga. Tô com 20 de vida. Boa, 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 boa. Eu ia falar pra executar ele, mas me salva primeiro, porque a safe tá vindo. Eu vou te salvar. Valeu, 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 valeu. Eu deitei mais um, tá? Eu tinha deitado um aqui antes. Não sei se você já executou. Não. O colega dele. Não dá, ele tá fora da safe. É. Vou pegar aqui, ó. Caralho, mano. Goste da porra, cê viu, Alex? Cadê? Você morreu? Não. Mas o maluco entrou na frente dele, mano. Só acho que ele deu um tiro na perna dele. Ó, tem uma cura aqui, japa. Na frente pro Alex. Tenta chegar lá. Não é por que eu larguei minha dose sem querer. Aqui, ó. Travão. Travar o Alex agora, e é nóis. É o Ice. Nossa, mano, caraca, foi difícil essa. Foi sim, então. Nossa, o que eu tô fazendo, cara? Tô ficando minhas armas, p***. Ele não é direito. Virei da esquerda. Aqui, ó. Tem uma delas na frente. Alguém tem excuse? Se alguém tiver, troca. Olha que tá aí. O babu é errado. Tentei. Dois tiros no cara. Tá aqui no chão. E a frente dá pra... Ah, nas cotas. Executei um. Já matei e já executei. Falta o parceiro dele, sei lá. É. Onde tá? Tem que ir pra safe. Essa última safe aqui, vocês estão ligando que acabou o lote. É. Essa é. Ó, achei. Chega o cara aqui, ó. Um duo aqui, ó. Opa, opa. Tá frente. É esse cara mesmo. Pode ir pra esse cara aí. Matei. Nas minhas costas, nas minhas costas. Aqui, nas minhas costas também. Em cima. Aqui, 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 ó. Caiu. Pela hora esse cara vai parar. Sobe, 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 que é assim que tá vindo. Pura, é assim que tá vindo. Acho que faltam as três e mais um. E é isso. E, mano, que caraca, faz tempo que a adrenalina não bate assim. Porra, demais, mano. Fazia tempo. Fazia tempo que eu não me animava com joguinha desses. Também, mano. Que caraca, mano. É, tá louco, moço. É isso. Se vier a partida séria assim, a gente ganhou. Bela. Primeira séria, depois da volta. E é isso. E, caracas, agora... Você upa, você termina a partida. Tem os níveis, você vai upando as... Quantas eliminações aí. Missões. Eu... Acho que tinha sido nove. Nove ou dez. Será que dá pra ver ainda? Acho que não. Voltou pra Elysium. Mas tinha sido nove até a hora que eu olhei. Meu, esse jogo tá incrível. Tá funcionando bem o cross-plataforma. Já caí várias partidas contra players de PS5. Espero que esteja rodando bem. Se você que é do PS5, comenta aí embaixo o que você tá achando do jogo. Porque, como eu não tenho o PS5, eu não sei. Mas no PC deu uma otimizada boa. O jogo tá divertido. Tá tendo player com essa escassez de jogos atualmente bons, assim, novos. Tá da hora pra jogar multiplayer. Recomendo. E me diz aí o que você achou desse vídeo. O que você achou desse jogo. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Falou. Valeu. É nóis. Fui. Fui.